Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora, ou Uma Curadora Uma Hora. Caso seja o primeiro vídeo de vocês assistindo aqui nesse canal do YouTube, se trata de uma série de entrevistas com diferentes curadoras e curadores do Brasil, não necessariamente que vivam no Brasil, mas que tenham nascido aqui ou atuem aqui no país, e que tenham, claro, diferentes práticas, diferentes interesses, sejam diferentes regiões, isso é muito importante, e diferentes gerações também. Então, no vídeo de hoje, na entrevista de hoje, a gente tem a presença muito ilustre do outro lado, quero agradecer a presença dela aqui nessa conversa comigo e com a gente, e queria, para manter uma certa tradição, pedir para ela se apresentar para a gente, por favor. Olá, Rafael, oi pessoal, sou a Nair Terena, falo com vocês aqui de Cuiabá, Mato Grosso, que é a cidade onde eu moro, e onde eu nasci, eu sou atualmente uma artista criadora docente, e também mãe, esposa e filha, e tia, e tudo mais que a gente pode ter das diferentes, diferentes designações nessa vida, e eu acho que eu alcancei muitas, muitas formas até hoje, né, então é super difícil me apresentar, assim, eu quase não consigo fazer uma apresentação mais institucional, ou dizer quem eu sou, né, e o que eu faço. Ótimo. Naine, obrigado pelo tempo, pela presença, pela disponibilidade, pelo interesse, assim, de verdade, queria começar essa conversa, indo lá para o começo, uma pergunta um pouco clichê, que eu tenho feito todos os entrevistados e entrevistadas, que é tentar entender um pouco como que começou a se dar na sua vida essa relação com as artes, no sentido amplo. Eu sei, pelo que a gente conversou antes, pelo que eu pesquisei também, na sua trajetória, que você teve uma relação muito forte com o teatro, né, e com isso que a gente poderia chamar de arte do corpo, né, no sentido amplo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, como é que se deu essa sua entrada, entre aspas, assim, nas artes. É, 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 até antes disso, né, se eu parar para apurar bem, meu pai é um artista plástico, né, um artista visual, e ele pintava muito em casa, e tinha uma grande tendência a trabalhar no campo das artes, e ainda, quando muito nova, minha mãe, artesã, me colocou também para fazer trabalhos manuais, pintura, crochê, aprender a fazer alguns tipos de costura, que era o ofício dela, e ela precisava de ajuda, e logo depois disso veio o teatro, e o meu pai trabalhava num museu, numa instituição, então ele já tinha uma ideia aí de exposições como instalações, não só como o espaço expositivo, né, de colocar as peças, mas ele criava alguns ambientes, e eu sempre acompanhei muito isso, e aí quando eu entrei no teatro, via a minha irmã Maisélia, que era professora, e tinha um grupo com os alunos dela, eu acho que eu consegui reunir tudo isso, com o prazer que eu tinha, né, de começar a conhecer esse mundo, que pra mim sempre foi fantástico, me dava uma possibilidade de expressão muito grande, e aí eu reuni todos esses elementos que eu tinha, e pra poder trabalhar com teatro, na realidade eu nunca fui atriz, né, embora eu tenha entrado em cena algumas vezes, eu gostava dos bastidores, de fazer a coisa acontecer, porque eu sempre fui muito tímida também, então eu tinha muita vergonha, né, de entrar em cena, mas eu gostava muito de poder pensar um figurino, um cenário, escrever, e depois o nosso grupo foi crescendo, e eu escrevia os textos que a gente encenava, e sempre com essa vertente muito política, muito social, porque a gente sempre morou numa região periférica, aqui de Piabá, né, periférica no sentido de ser mais afastado do centro, então a gente tinha um mundo ali, e a relação com a aldeia, toda vez que a gente ia, eu voltava com esses pensamentos de tantos mundos que existem, eles são tão diferentes, né, e de uma afirmação aí de gostar desse trânsito que eu vivia, e tudo isso foi crescendo dentro desse fazer artístico, e eu fui tomando gosto de tudo isso, e aí do teatro eu fui caminhando pra conhecer outros tipos de arte, e estou aqui hoje, assim, chegou um determinado momento que eu acho que eu tive que decidir realmente qual era a linha de vida, de trabalho que eu deveria realmente seguir, que era aquilo que me dava um contentamento, que eu acho que trazia uma perspectiva boa socialmente falando, e aí eu fiz uma virada em algumas coisas na realidade, estabeleci, então, os focos do que eu realmente iria fazer, e tem dado certo até agora, né? Aham, aham, claro, não, ótimo. E aí queria seguir essa pergunta, porque quando a gente trocou umas mensagens esses dias, você falou que antes de você começar com essa atuação, digamos assim, voltada pra produção dos povos indígenas no Brasil, e também, claro, pra produção terena, né? O seu mestrado, por exemplo, foi sobre dança terena, de certa maneira, mas você sempre falou uma frase que eu achei curioso, você falou assim, não, mas antes disso eu já desenvolvia muitos trabalhos com arte, com produção, já lidava com muita coisa de arte que não era indígena também. Então, eu queria só que você comentasse um pouco, porque, claro, eu acho que nos últimos anos, nessa grande virada decolonial que a arte do Brasil tá tendo, como você fala em muitas entrevistas e textos também, com um certo atraso, assim, entre aspas, mas eu acho que, claro, muita gente procura, obviamente, tem pensado essa sua relação com a produção indígena, né? Mas eu fiquei me perguntando como que, que trabalhos eram esses, que projetos eram esses que você desenvolvia com artistas não indígenas também, entendeu? Aí em Cuiabá. É, a maioria deles sempre relacionados ao teatro, né? E aí eu costumo dizer que a questão indígena existia, porque nós existíamos dentro deste contexto, né? Então, eu não estava ali, né? Os textos que eu escrevia tinham muito da minha subjetividade enquanto indígena, algumas histórias que a gente encenava, eu fazia teatro para a infância e juventude, tinha muita coisa que eu ouvia dos meus tios na aldeia, ou que eu ouvia da minha mãe, ou às vezes tinha uma orientação do meu pai, que era um indigenista, mas tudo isso vinha, não como tema, mas como algo agregado, porque nós estávamos ali fazendo, né? E outros trabalhos, por exemplo, outros grupos de teatro, a gente sempre ia fazer uma articulação, assim, de, por exemplo, pescos que não tinham nada a ver, mas, de certa forma, a presença ali remetia a essa existência de ser indígena, né? Para as pessoas que, inclusive, estavam trabalhando com a gente. E isso é interessante a gente falar, porque parece que a pauta do artista indígena é sempre a questão indígena, né? E para algumas pessoas esse desvio não é interessante, né? Então, é algo que também, se a gente colocar em debate, dá muito pano para manga. E aí, logo depois, eu fui fazer a minha graduação e lá também continuei desenvolvendo os trabalhos. Logo conheci uma grande parceira, que eu cheguei a comentar com você, que hoje era falecida, e trabalhava com artistas visuais aqui de Mato Grosso. E aí, eu já estava muito envolvida com a comunicação, eu fazia assessoria de imprensa para ela, para a instituição dela, e ajudava ela nas exposições, a gente trocava muito ideia. Então, eu tinha um perfil de conhecer muitos artistas daqui e me tornar amiga e fãs dessas pessoas e dos grupos locais, né? Então, é uma trajetória que não traz no corpo totalmente a questão indígena, mas a presença ali talvez abrisse para as pessoas que nós estamos aqui o tempo todo e estamos ocupando vários lugares. Acho que isso que é mais legal. Você quer contar um pouco desses nomes, que eu acho que é bacana, enfim, sei lá, o nome dessa sua amiga e dessa instituição também, e alguns desses grupos e artistas que estavam ali nesse seu começo de trajetória? É, no teatro, vamos começar no teatro, né? Tinha vários grupos aqui que até hoje eu carrego comigo, assim. Eu comecei com um grupo do bairro, com a minha irmã, a gente tinha um grupo com crianças e chegamos a ter 15 crianças no quintal de casa, fazendo teatro. E eu tenho uma peça que eu adoro, que chamava Meu Pai é um Lobisomem, e era uma peça para criança que era baseada nas histórias que eu ouvi na aldeia, que eu morria de medo, para falar a verdade. Isso é um tipo que contava umas histórias que eu estava muito medo, assim. Quando a gente era mais jovem, tinha luz, então a gente tinha que andar de um lugar para o outro sem luz, eu morria de medo, do lobisomem, e aí eu transferi isso para um texto, e esse texto, assim, eu acho que é o texto que eu mais gosto, sabe? É o texto da minha infância, assim, e a gente ensinou ele por muito tempo. E aí eu comecei a ter contato com essas pessoas, mas as pessoas que meu pai trouxe também para dentro da vida da gente, porque ele, enquanto artista, ilustrava os livros de uma escritora aqui chamada Dunda Rodrigues, que registrou todas as lendas de Cuiabá. Então, a gente chegou a encenar algumas lendas e o meu pai me colocou para ilustrar um livro dela, eu acho que foi o último livro, e ele era o artista que ilustrava para ela, e aí ele falou para mim, ilustra, faz uns desenhos, e colocou os meus desenhos no livro dela, e eram desenhos meio primários, sabe? Eu não tinha, não sou uma boa artista plástica, eu acho, assim, não sou muito boa em desenho, mas para mim, assim, trazia um contentamento muito grande de ter três desenhos no livro da Dunda Rodrigues, que tinham histórias, assim, que são as lendas urbanas daqui de Cuiabá, e isso era muito satisfatório. E aí a Magna Domingos, né, que eu caminhei muito tempo com ela, ela tinha uma empresa chamada Dom Produções, que, inclusive, assinou muito trabalho meu, né? Muitos projetos que nós escrevemos foram aprovados via Dom Produções, por uma parceria, e logo depois ela criou o Boca de Arte, que era no bairro onde ela morava, era uma Boca mesmo, né, e tudo isso chamava Boca. Eu sempre trabalhava nas exposições do Gervano de Paula, que era o companheiro da Magna, e é um artista, assim, que é, assim, nem sei como falar, gosto muito dele, do trabalho dele, para mim tem uma força enorme, assim, assim, assim como o Benedito Lunes, que também tem, assim, uma expressividade, e a gente teve muitas perdas nesses últimos anos, sabe, aqui, rapaz, dessas pessoas. A Dias Sodré, e aí tem a Ruth Overnaz, que é muito legal, que também tem um trabalho muito expressivo. Dalva de Barros, e eu falava sempre para a Magna, que eu queria muito, né, assim, eu preciso ter uma obra da Dalva na minha casa, né, que na realidade foi uma grande professora desses outros artistas, e isso foi me inserindo nesse contexto de reconhecimento, sabe, dessa cadeia de produção e como que isso funciona, de todo sofrimento que a gente passa na realidade, né, mas o teatro já tinha me colocado frente a frente com isso, e aí, voltando ao teatro, eu logo fui compor um grupo que era de um diretor que não era daqui, ele era do Pará, então veio para cá, e aí a gente foi ensinada logo pela Compadecida, e foi, assim, eu acho que o maior espetáculo, assim, que já participei, e nós viajávamos, era um grupo grande, e sempre entendendo como é que é esse contexto que a gente se coloca, né, mas tem muita coisa, assim, que eu acho que compôs, sabe, eu já comecei, então, a fazer as minhas próprias criações usando essas técnicas que eu tinha, mas na realidade eu nunca fui muito de mostrar a minha produção, né, em termos de artes visuais, eu nunca coloquei muito para as pessoas verem, era mais a coisa do texto, do teatro, e aí eu fui estudar o teatro do oprimido, e até hoje eu trabalho com o teatro do oprimido, mas eu digo assim, não é o teatro do oprimido, embora eu tenha me inspirado muito em algumas técnicas desse tipo de teatro, mas eu acabo sempre fazendo uma coisa orgânica da ritualização que eu trago comigo, que é meio repetivo, acho que, de um processo mais indígena, né, e de leituras que eu tenho, de conversas que eu tenho com pessoas indígenas, tem grande influência, né, na minha formação. Ótimo. Daí, falando sobre sua formação, Naine, depois que você fez a graduação em comunicação social pela Federal do Mato Grosso, você foi fazer um mestrado em artes na UNB. Eu achei interessante isso, até, se não me engano, na sua entrevista com a Fernanda Pita, na live lá da Pinacoteca, ela falou alguma pergunta sobre a antropologia, você falou uma frase interessante, você falou, não, eu não tenho essa relação com a antropologia, por exemplo, é muito diferente a sua formação acadêmica, fazendo uma comparação aqui rápida, com a formação acadêmica, por exemplo, da Sandra Benites, né, que é do Museu Nacional, do FRJ, enfim. E daí eu acho interessante pensar o seu mestrado, que é sobre dança, mas mais do que sobre dança, talvez, é um mestrado sobre audiovisual. E aí eu achei uma entrevista que você deu, super bonita, que você citou um vídeo, salvo engano, eu posso ter errado, tá, se falar qualquer besteira você me corrija, um vídeo do Vídeo nas Aldeias, do Zezinho Yubi, que tem esse título maravilhoso, que eu já me transformei em imagem, eu amo esse título, enfim. Quando eu era moleque, fiz monitoria de uma mostra de cinema do Vídeo nas Aldeias, aqui no CCBB do Rio. E aí eu achei bonito isso, porque me parece que é muito importante, no seu mestrado e na sua relação com audiovisual, essa relação entre arte e memória, né, então pensar como o audiovisual é capaz, muitas vezes, de perpetuar uma memória do corpo mais do que o texto, ou mais do que a fotografia, por exemplo. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre esse seu mestrado, que foi sobre a dança da Ema, né, e sobre como é que você enxerga essa relação sua com o audiovisual. É, na realidade, eu sempre costumo pensar que o mestrado foi meio que um ponto de virada disso que eu te falei, de resolver qual caminho realmente eu ia seguir, porque até o mestrado eu já tinha feito várias coisas, inclusive trabalhado enquanto uma comunicadora em assessoria de imprensa, trabalhado no governo. eu tinha já traçado aí uma trajetória de trabalhar em veículos de comunicação e ver, né, tudo que chegava pra gente, essa relação das narrativas do mundo e como os povos indígenas estavam sempre colocados meio que à margem dessas narrativas. E aí eu decidi ir pro mestrado, mas na graduação eu já havia feito, né, a minha PCC falava sobre uma relação das mulheres terenas com as telenovelas, porque eu me lembro que daí quando a gente começou a ter TV, né, na aldeia, a gente assistia muita novela, assim, né. E eu sempre gostei e eu gosto ainda de novela. E o meu sonho era escrever uma novela, sempre foi escrever uma novela. E comecei a escrever e não terminei. Não terminei até hoje, assim, quem sabe vire uma série agora, né. E aí no mestrado eu vou muito crua pra Brasília, pra UMP, e muito crua mesmo, assim, porque eu cheguei lá e eu via que eu não tinha potência de conhecimento que a minha turma tinha, por exemplo, de que era a arte contemporânea, de que era a arte ocidental, porque pra mim era tudo indescrita ainda, né. E aí meu orientador era uma pessoa, assim, santa de paciência e soube encaminhar isso, sabe, assim, e não tínhamos as críticas afirmativas, né. Eu entrei, então, num grupo comum, digamos assim, comum, no sentido de que entravam mesmo as pessoas que talvez tinham já mais afinidade, mais conhecimento do que eu, mas eu entrei, fiz a prova, os processos de avaliação, dei aí umas penadas também com relação a tudo isso que eu tô falando e como orientador sempre muito atento a isso, né, mas talvez porque a trajetória do Eliezer tenha essa postura, né, e esse reconhecimento e a dissertação acaba virando um diário que é o meu diário de descobertas, eu acho, né, porque a primeira parte eu falo da dança, né, do que pai é, a dança da Ema, enquanto performance, porque pra mim ela sempre foi muito linda, quando eu a via, os 13 movimentos, aquilo pra mim era uma encenação, e isso sempre me despeitou muita coisa, assim, mas ao mesmo tempo o registro, e esse registro vem lá de um outro material que meu pai tinha me entregado, de uma visita que ele e minha mãe fizeram na Oveia, em 1974, 75, e ele tinha uma fita cassete de um tio meu que cantou pra eles, né, tem esse costume do canto, e aí eles chegaram e esse tipo cantou, e meu pai gravou, e aí ele me entregou essa fita, e ele vestiu a roupa, né, do cacique, da dança do Cipaé, e cantou pra eles, e isso ficou muito forte, assim, e é coisa do óbvio visual que eu sempre calquei, talvez eu não consiga me expressar de forma escrita, pra que as pessoas alcancem esse sentimento que eu tive de ouvir e a minha mãe traduzir, porque ele falou em Vincereme, eu não sou uma falante assim, eu não tenho a prática do idioma, hoje em dia até mais do que na época, e quando a minha mãe traduziu, eu falei, eu preciso transformar isso em alguma coisa, e aí foi quando eu levei pro mestrado, pensando nessa relação do corpo, da dança, que é uma dança maravilhosa, com movimentos que trabalham várias partes do corpo, e é muito difícil, mas também pensando no registro, e aí eu tenho a satisfação de poder ouvir o seu Isaac, o meu Isaac, que é o ancião da minha aldeia, e aí eu começo uma trajetória com o Isaac também, porque eu vou pra casa dele, e ficamos horas conversando, e em determinado momento eu pergunto pra ele, o seu Isaac, por que o senhor tá falando comigo? Porque já tínhamos muito tempo de conversa, e ele falou assim, ah, porque eu tô ficando velho, e eu quero deixar na escola, porque daí as crianças vão poder ver. E aí, no vídeo do Zezinho também, tem essa coisa do transformar e transformar a imagem. E pra mim foi muito potente, tanto quando eu tive acesso a essa questão de me transformar em imagem, quando o Isaac também me fala que ele tá se transformando em imagem, né? E aí ele fala algumas coisas interessantes, uma é que com o vídeo gravado podia ficar na escola pra sempre, que todo mundo ia ver, né? E a outra é que ele tinha começado a escrever, mas ele tava ficando com a vista ruim, e ele tinha medo de não conseguir terminar o livro, né? E o sonho dele era lançar o livro. E esse livro demorou, acho que cinco anos agora pra sair, cinco, seis anos. A escola da aldeia conseguiu publicar a primeira edição, e eu publiquei a segunda com alguns ajustes que ele pediu pra fazer, de fotografia, alguma informação que faltou na primeira. Então, assim, eu acho que a gente fez um ciclo completo aí dessa memória, né? Desse registro, dessas memórias lindas. Ótimo. E daí, seguindo pensando nessa relação com o audiovisual, eu queria te perguntar como que você enxerga essa crescente cena do audiovisual indígena no Brasil, digamos assim, né? Porque eu lembro que, enfim, na minha formação, por exemplo, eu sou graduado em História da Arte pela UERJ, na minha formação, eu lembro que a gente falava muito insistentemente era pro Vídeo nas Aldeias. Mas o Vídeo nas Aldeias, enfim, é um projeto começado por não indígenas, né? Que teve esse caráter, enfim, pedagógico, de tornar possível o acesso. E eu vi algumas entrevistas suas e textos falando sobre isso. Na verdade, você tem muita produção textual, não só sobre a produção desse cinema indígena brasileiro, ou, como você gosta de falar, cinema brasileiro feito por indígenas, né? Já que é interessante você falar isso, essa relação de não artistas indígenas, mas artistas brasileiras que são indígenas. E também como é que você enxerga essa produção que enfoca nos povos originários, mas que é feita por pessoas não indígenas, né? Como é que você vê essas nuances de diferença, assim, de abordagem? Rafael, eu costumo dizer assim, teve um boom, e esse boom surgiu com o Vídeo nas Aldeias, né? Mas se tiveram iniciativas anteriores, eu sou péssima em datas, eu não guardo datas. Mas essas minhas pesquisas vão antes do Vídeo nas Aldeias, por exemplo, de um casamento de uma moça camayurá com um sertanista, que foi noticiado em um jornal da época, eu acho que isso é década de 60, 70, e tem uma foto do cacique camayurá, porque eu posso estar errando o nome do povo também, tá? Filmando o casamento. Então, assim, existem resquícios anteriores ao Vídeo nas Aldeias, mas talvez isso não tenha tido grande proporção quanto um projeto de formação, porque pode ser que ele tenha pego a câmera e ele registrou, mas o que importa é que ele registrou aquele momento, né? E aí depois tem toda a condição do Juruna com o gravador, que também é uma sacada. E eu acho que todas essas sacadas dos indígenas de trabalhar com os registros tem a ver justamente com o colocar no lugar, né? E que aí o Vídeo nas Aldeias vem com método para colocar isso em pauta e aí tem um boom crescente. E isso agora, para mim, já é algo muito comum, principalmente com o advento da tecnologia, que todo mundo pode utilizar, inclusive os indígenas, é algo que não é tanta novidade quanto nos períodos anteriores, mas é algo que já se concretizou, né? Então, assim, os indígenas têm a possibilidade de falar da forma como querem falar e isso é transmitido para o mundo inteiro, né? Então, todos nós hoje podemos fazer. Mas, assim, em algumas leituras que eu fiz anteriormente, existiam pessoas indígenas que pegaram uma câmera como esse cacique nessa circunstância e filmaram. E aí o olhar dele para essa filmagem, eu gostaria muito de ver, né? Eu não sei onde é que esse material está, se existiria, mas com certeza teria alguma apuração que é dele, né? Daquele momento, daquele casamento, que é totalmente diferente da leitura que eu vi nos jornais, né? Que é aí uma construção de uma outra narrativa até muito romântica e meio ridícula até para se dizer a verdade. Então, eu acredito que esse advento vem com o vídeo nas aldeias porque existe o método, mas antes disso tem um projeto com o Skyapó também e fazem os registros e o teor principal tem a ver com a questão política e de mostrar o que eu quero que você veja, né? O que eu quero que a minha comunidade veja e que as pessoas fora da minha comunidade vejam também. E daí tem uma coisa que eu acho que é muito interessante também, pensar nessa sua relação com o audiovisual, que é a relação com a educação. Porque eu tenho ouvido isso em várias entrevistas, eu já entrevistei mais de 30 curadoras e curadores nesse processo de isolamento social e muitas pessoas falam da importância da educação para si e acho que não é à toa, nesse sentido, que seu doutorado foi em educação em São Paulo, na PUC, e era doutorado que pensava o audiovisual, que pensava também a disseminação desse audiovisual numa escola específica, terena, mas se eu entendi corretamente também, te interessava pensar a disseminação disso em Facebook, nas redes sociais, em todos os cantos, digamos assim. Então, eu queria te perguntar um pouco, Nain, como é que foi esse processo... Vou fazer três perguntas em uma, desculpa. Como é que é esse processo do doutorado, como é que foi a sua pesquisa da tese? Como é que foi também para você essa presença em São Paulo, essa mudança também de cidade, de circuito, de sair das artes ou da comunicação e ir para a educação? E também, tendo em vista esse projeto muito bacana que você fez, o VUCA Paravó, como que para você é essa relação de pensar o audiovisual como ferramenta de educação na prática, digamos assim, fazendo oficinas, estando ali com as pessoas no dia a dia, pensando junto a edição, pensando junto mostrar os trabalhos, enfim, como que é essa fusão para você? Foi uma pesquisação, mas na realidade, Rafael, eu nunca entendi que a pesquisa acadêmica não pudesse gerar alguma coisa para as comunidades. Na realidade, eu acho que todo mundo que se embrenha dentro de um contexto de pesquisa com comunidade, ou com qualquer coisa que seja, precisa dar um retorno. Então, eu tentei, de todos os modos, e faço isso até hoje, dar um retorno para a minha comunidade e para as comunidades que me apoiam. Então, quando eu propus a pesquisação, eu tive muita sorte também de ser orientada pela Circe Bitegur, porque é uma pessoa que trabalha com materiais didáticos e trabalha com questão indígena. Então, eu me senti muito acolhida para entender o que eu estava fazendo. Eu queria entender esse contexto do audiovisual dentro das escolas, sobretudo da escola indígena, mas sempre pensando que a linguagem, pela composição de imagem e som, tem uma proximidade muito grande com o que a gente entende da cultura indígena, que é a oralidade, que é o falar, que é o ver, que é o se expressar pela visualidade e pelos sonhos. E aí, nesse período, a gente tem, então, um projeto aprovado no Observatório de Educação Indígena, que era coordenado pela Circe, e esse projeto possibilita, inclusive, que a gente tivesse bolsistas da escola Mutuma Dias, que é a escola da minha aldeia. Então, a gente fez um revezamento durante os três anos, não foi o primeiro, de professores indígenas da minha aldeia que recebiam bolsas, bolsas mínimas, porque não era um valor muito grande, mas teve uma coisa legal. Porque se a gente tinha, por exemplo, duas bolsas, esses professores recebiam as bolsas para coordenar, digamos assim, o grupo, e aí a gente investia também na compra de alguns equipamentos para a escola. Então, a gente conseguiu comprar coisas para montar uma brinquedoteca, com materiais esclados, comprar livros, comprar data show, comprar tela, comprar computador, que era para usar justamente pensando nisso. Nós conseguimos fazer um manual de ervas, que inclusive agora resgatei esse material e mandei para eles novamente, para ver se servia agora na pandemia, porque lá na aldeia são de alocação de ervas, e talvez alguma erva que estava ali na nossa cartilhazinha poderia servir, mandei para alguns agentes de saúde, para alguns professores. nós conseguimos fazer várias coisas, e o Buca Panavó nasceu desse período aí, né? Tinha muita coisa para ser colocada também, mas a gente não tinha pernas, não tinha capacidade financeira, porque o Servatório da Educação Indígena não pagava para fazer coisas. A gente é que foi se virando e tinha essas bolsas mínimas, e eram muitos projetos que a CIRC tinha dos outros orientando. Então, a gente conseguiu fazer o Buca Panavó pelo Petrobras Cultural, e aí gerou cinco vídeos e uma exposição fotográfica. Esses cinco vídeos estão todos disponíveis na internet, infelizmente, algumas das pessoas que a gente conseguiu registrar nessa trajetória, não só no Buca Panavó, mas em outros trabalhos, que eu fiz com meus colegas de mestrado, de doutorado, faleceram com essa pandemia, e a gente tem um registro da fala delas, como o do Marcinho Caritiana, que o meu colega ali na época, na PUC, fazia pesquisa com os Caritiana, e aí a gente inventou um outro projeto, né, dentro do doutorado, que chamava de áreas visuais, que era justamente isso, pegar esse material dos pesquisadores, que é rico, né, às vezes eles vão à campo e eles gravam áudio, tem fotografia, tem imagens em movimento, e quando acaba a pesquisa, isso não retorna para a comunidade. Então, nós juntamos aí os pesquisadores, olhamos o que cada um tinha e montamos pequenos vídeos de cinco minutos, não é assim, um primor técnico, mas na realidade, a gente estava interessado mesmo no que eles tinham, enquanto contudo, para retornar para as comunidades, né. E isso é algo que eu acho que eu gostaria de voltar a fazer, sabe, pegar os pesquisadores e falar, vamos olhar seus arquivos, seus acervos, a gente precisa disponibilizar isso de alguma forma, isso precisa voltar para a comunidade com urgência, porque a gente sabe que tem um conhecimento resguardado com os pesquisadores que vão à frente. Sim, e a internet nesse sentido ela é essencial, né, porque é uma maneira de você jogar não só para uma comunidade específica, mas para outras comunidades indígenas, e não indígenas, que tenham acesso à rede, né. Agora, quando eu te pedi essa lista de projetos curatoriais que você fez, eu achei bacana que você começou justamente pelo VUCA Panavó, o primeiro projeto que estava lá era esse. então eu queria te perguntar, assim, em que momento você começou a se intitular curadora ou alguém te intitulou de curadora e pergunto isso por quê? Porque eu vi uma outra entrevista sua, eu fiquei, enfim, buscando entrevistas suas no YouTube, né, vi uma entrevista sua para a Federal do Paraná em que você fala muitas vezes o termo, você fala algo assim como curadoria, curanderia, cura. Você começa o vídeo falando isso e no final você fala de novo. eu queria te perguntar, assim, o que você entende como sendo, sabe, a curadoria e qual a relação da curadoria com a curanderia e com a ideia de cura também, né, para você? Olha, quando eu comecei a me intitular e quando as pessoas começaram a me intitular, eu não sei te dizer. Eu acho que eu tenho ouvido muito mais isso por agora por conta da Pinacoteca, mas talvez porque seja uma grande instituição, né? antes disso, eu não sei, eu não tinha pensado, mas eu pensava na cura, né? E não enquanto uma profissional de curadoria, por exemplo, eu pensava nessa curanderia e é justamente por isso, por essa manutenção dessas memórias, desses conhecimentos e também de um aspecto político, porque eu entendo que quando a gente se propõe a reunir, toda essa produção que eu te falei que a gente reuniu e a gente, porque eu nunca fiz sozinha, né? Sempre tem pessoas para fazer junto, a gente está fazendo uma cura, a gente está fazendo também um processo político, eu acho que a curadoria é um processo político, para a gente selecionar acervos, selecionar artistas, selecionar temáticas, a gente está fazendo uma ação política para que as pessoas possam ver, né? Algo que talvez elas não tenham visto antes, no caso mais específico dos indígenas, principalmente, porque tem muita coisa que o público em geral não acessa, né? Fica restrito para determinado público, então, na realidade, eu acho que esse trajeto de cura tem muito a ver com isso e, obviamente, a minha cura, né? Eu preciso me curar o tempo todo de muitas coisas, a gente desenvolve algumas coisas que precisam ser curadas e eu acho que quando eu faço esses trabalhos eu vou me curando aos poucos para entender também quem que eu sou e o que eu estou fazendo no mundo e segurar aí algumas coisas que são muito fortes em mim, na minha pessoa. Então, as artes e a educação me curam, a comunicação me curam também. Então, acho que são vários processos. Bacana. E aí, já falando, claro, sobre esse processo de cura e essa sua atuação profissional também como curadora, porque nesse currículo que você me mandou, você falava de uma experiência com o Cine Curumim e eu encontrei também na internet um texto seu no seu website, do Oráculo, da sua empresa, sobre o Vídeo Índio também, que acho que é um evento que você escreveu a respeito. E eu vi também que teve, você fez essa seleção para o Póvos do Brasil, da UFMT, e até organizou essa publicação super boa, Perspectivas no Fortalecimento das Lutas e Combate ao Preconceito pelo meio do audiovisual e você também colaborou com aquela seleção de vídeos do Livre Troca, que se não me engano é aquele projeto do Newton Goto, então eu queria te perguntar como que é esse processo para você, porque eu estou fazendo essa pergunta porque eu acho que é um processo, pelo menos para mim seria, não sei como é que para você, muito diferente de pensar uma curadoria como as que você faz posteriormente no Museu de Arte Cultura Popular ou na Pinacoteca de São Paulo, que tem um espaço, uma sala expositiva, um cubo branco, etc. Então como é que foi para você esse processo de colaborar com o pensamento curatorial para o audiovisual, quanto a seleção, quanto a que tipos de filme te interessam, por exemplo, se você tem um olhar pela sua experiência que é mais voltado para os documentários ou se você tem um olhar mais voltado para um caráter mais ficcional no audiovisual, como é que você se coloca nessa diversidade do audiovisual? Eu penso sempre na semelhança e na diversidade conceitual das produções e por que elas são feitas dessa forma. então a gente, em todos esses processos, no Cine Curumí, por exemplo, a gente recebia os vídeos inscritos e depois passava por uma avaliação de um corpo, né, que a gente tinha um grupo de pessoas, então a gente tinha um alinhamento de pensamento. Já para o Gopi, eu escolhi alguns materiais de algumas pessoas que eu já acompanhava e que, na realidade, eu admirava por fazer com pouco, né, pensando sempre nessa perspectiva do audiovisual no Brasil, que é muito difícil, né, assim, a indústria e quem faz audiovisual, tem sempre que correr atrás de muita coisa e eu gostava muito de alguns aspectos de alguns produtores que faziam com muito pouco, né, sempre muito documentário e é uma coisa que tem falado sempre, é que a gente tem muito documentário e as ficções têm aparecido agora, né, há pouco tempo, eu gravei esses dias uma entrevista e falei com o produtor audiovisual sobre isso, de se ele gostaria, se sentia seguro de fazer algo que não estava relacionado com um documental e ele falou que eu tinha muitas ideias, né, de fazer e que, sobretudo, ele tinha equipamentos, então ele pode fazer o que ele quiser e eu achei o máximo, sabe, assim, porque é uma outra perspectiva, né, do fazer, assim como a Olinda, eu acho que eu acabo indicando a Olinda para tudo, assim, que eu faço porque eu gosto muito do trabalho dela e da potência que ela tem de fazer, da vontade que ela tem de fazer e ela se envolve de cabeça e faz, tendo ou não tendo recurso e ela traz sempre um aspecto importante que ela mostra primeiro para a comunidade dela que ela fez e depois ela vai e coloca no mundo, isso é legal também. Então, assim, isso que eu estou falando são aspectos que eu acho que são interessantes quando eu vou fazer alguns recortes desses trabalhos, né, não que eles tenham que ter essa semelhança se é documental ou ficcional ou se é uma semelhança de temática, isso também depende muito de quem está me pedindo, né, mas quando fica muito aberto eu gosto de pensar tanto no contexto político do que foi feito, do que está sendo feito, o estético, eu não vou muito pela estética da visual, do produto acabado, mas talvez do percurso daquela produção, né, eu acho que o percurso interessa muito a gente entender o percurso e principalmente uma diversidade dos produtores, né, eu gosto muito sempre de pensar das diversas produções e eu não faço uma rejeição também quando são produções híbridas, sabe, que são dirigidas ou co-dirigidas como indígenas, eu acho que tem algumas coisas que precisam ser fortalecidas nesse sentido, também, né, tem parceiros que são parceiros da vida toda e que estão ali sempre, né, não é aquele que cai de paraquedas e depois vai embora, né, tem algumas pessoas que eu sei que estão há muito tempo nessa caminhada e eu acho que é legal porque a gente vê um cruzamento de olhares e esse cruzamento de olhares é muito difícil. é assim, tem uma questão de um comprometimento com esse fazer também, né, isso é interessante que você falou, não é só, ou talvez não seja de nenhuma forma uma questão meramente estética, mas sim qual a relevância, quais os ecos daquele trabalho, né, E aí você falou uma coisa interessante que eu não ia perguntar agora, eu ia perguntar depois, mas eu vou perguntar agora de uma vez, você falou do contexto político, porque você tem uma frase sua, não lembro exatamente onde que eu achei essa frase, mas eu acho, eu não sei, foi alguma entrevista sua ou foi naquele seminário na Suíça, né, em Vermitt, acho que era o nome do seminário, que você fala Não Sou Uma, Minha Fala Traduz a Poesia do Militar, e aí você, se não me engano, lá naquela fala ou em outra entrevista, em outra fala, quando você vai se apresentar, você fala algo como Meu nome é Naíne Terena, eu me considero uma ativista antes de qualquer coisa, né, então eu queria que você comentasse um pouco, assim, como que é essa sua relação entre curadoria e ativismo, né, ou seja, seria possível, na sua opinião, um curador em 2020 não ser, em certa medida, um ativista também? Acho, acho totalmente possível em instituições que preferem curadores que não são ativistas, acho não, porque eu já vi, né, eu tenho certeza, a gente vê todo o tempo. Mas como que é pra você, mas me conta como que é pra você essa ideia de ativismo, então, assim, como que é pra você essa interseção entre ser ativista e trabalhar não só como curadora, mas, enfim, dessa maneira ampla, né, e como que é pra você, pensando nessa sua frase, né, como é que se consegue, como que é possível traduzir essa poesia do militar, digamos assim, através de um projeto com uma exposição, por exemplo? Eu tenho pensado muito entre o ativismo e a militância, né, no sentido da pedra letra dos termos e o que eu deveria usar ou não, mas às vezes me escapa e eu uso tudo, porque eu acho que quando a gente milita e a gente faz o ativismo, a gente acaba caindo nas mesmas questões que é querer dar um grito aí pra algumas coisas que a gente acha que precisam ser vistas com urgência, né? Então, toda oportunidade que surge, e aí eu te digo que existem muitos curadores que não são ativistas, surgem justamente em nichos que as pessoas buscam curadores ativistas, né? Muitas também foram me negadas porque eu sou uma curadora ativista e não aceitaria determinado tipo de trabalho, né? Que talvez eu não pudesse dar esse esse tom, esse olhar político que eu disse, né? De levar pro público que aquilo ali tem uma importância não só estética pra que o público possa reconhecer essas produções, mas que eles se aprofundem entendendo ali que tem um significado maior do que a obra pela obra e isso é meio assim de explicar, não consigo explicar muito bem. Mas o que eu sempre fiz e até quando a gente fala dessa coisa da memória é isso, é um ativismo, de manutenção do ser e eu tenho dito isso muito assim, pros meus alunos eu falo muito, eu falo, gente, daqui a um tempo todo mundo tá apagado, não só os povos indígenas, nossa memória, nossa identidade vai sendo apagada pelo sistema e aí a gente vai se esquecendo de quem a gente é e a gente tem que tomar muito cuidado porque senão a gente chega num momento e esse momento eu acho que muitas pessoas pararam pra pensar nisso, é que a gente tá falando o que que eu tô fazendo aqui, pra que que eu tô fazendo isso, por que que eu tô fazendo isso, eu tô falando com você agora domingo são 18 horas, pra que, né, por que que eu tô fazendo isso, é porque eu sou sobretudo uma ativista e eu tenho que falar pras pessoas que a gente precisa se ligar porque a roda tá girando e se a gente se perder demais, se soltar demais das nossas relações lá com os nossos antepassados ou que seja com o meu avô, com a minha mãe, com o meu pai, eu tô perdendo o eixo de mim, né, então eu sou uma ativista do ser, eu acho, né, e por isso que eu acho que eu saio muito da pauta indígena nas coisas que eu faço, né, e muita coisa que eu faço às vezes não é muito identificada, assim, num âmbito de pauta indígena é justamente por isso que eu acho que eu tô muito ligada no ser, sabe, assim, e no ser e suas imperfeições, enfim, eu tô contando te imperfeita. Claro, claro, ótimo. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, então, né, ele já entrando em uma ideia, assim, mais careta, né, entre aspas, do que seria curadoria, pensando em algumas exposições que você fez. Você me contou do TR Resistência, do Museu de Arte Cultura Popular, e você me contou do Donos do Rio e do Tel Miranda. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, como é que foram essas duas experiências pra depois, sim, a gente falar um pouco do projeto lá na Pinacoteca. Tá, o TR Resistência, a gente fez um grupo também de professores e artistas e todo mundo que queria se envolver na jornada da reforma agrária, que é um evento do UNSP junto com parceiros que acontece em várias universidades do país, eu participei de duas, esse ano seria a terceira, e essa exposição foi da primeira, em que a gente conseguiu reunir muitos trabalhos e não eram trabalhos dos agatistas, mas de pesquisadores, do próprio pessoal do UNSP, de todos os movimentos que lutam pela autonomia alimentar da terra e a gente seguiu aí, então, uma linha de pensamento que é justamente isso, né, a justiça, alimentação e direitos humanos, então, conseguimos reunir muita coisa, foi muito bacana, inclusive de indígenas, porque a gente estava vindo aí de uma oficina que o Temerano tinha feito na própria UFMP com os alunos indígenas de lá, então, a gente conseguiu separar umas coisas para colocar na exposição, a gente conseguiu montar a exposição porque precisava imprimir material, precisava trazer coisas, precisava montar coisas, e aí a gente precisava também de um esforço financeiro, né, e acabou tendo até uma parte de auto-financiamento para tudo acontecer e foi muito bom porque a gente tinha muita coisa, a gente não tinha muita produção, né, e produções independentes, assim, e iam contribuir muito para mostrar para as pessoas que estavam ali o que a gente estava querendo dizer dentro daquele evento, então, tinha muita coisa que podia trazer uma problematização dessa temática do campo e da cidade de maneira artística, visual, desse processo educativo pelas artes. Já a exposição do TEL, do Anos do Rio, veio de uma viagem que nós fizemos para o Xingu, que foi para fazer um trabalho das peripendências e das indígenas, e ele esteve como fotógrafo e eu fui como comunicadora para acompanhar o motivo, e de lá surgiram muitas fotos bonitas, bacanas, e a gente conheceu alguns Yujats, e aí, quando surgiu o convite para ele fazer a exposição, eu fiz essa curadoria junto com uma Yujat, que é a Ana Rory, que passou pela mão dela, e aí o dono do Rio foi o nome que eu pensei justamente por essa questão da ligação do Yujat com o Rio, e enquanto o Rio está sendo afetado, está sendo encristecido pela ação do homem dentro dele, então, foi uma curadoria que eu fiz com ela, nós pegamos algumas fotos e trouxemos para o público pensando nessa ideia, inclusive, eu trago o Yujat comigo agora para a Pinacoteca, tem a intenção das mulheres Yujat dentro, e tem essa relação também, na realidade, assim, era a sala que eu pensei, quando houve a finalização da conversa efetiva, era a sala que estava na minha cabeça, essa, que tem essa produção de Yujat. Ótimo, não, ótimo, e ótimo, como uma coisa leva para outra, né? Agora, falando sobre o projeto da Pinacoteca, Veshua, se fala Veshua, certo? Veshua. Veshua, tá, porque no vídeo da Fernanda Pita, eu vi ela falando de várias formas diferentes, então, eu queria entender, de vez em qual o jeito correto de falar, Veshua, nós sabemos. Eu achei que era interessante, queria te fazer essa pergunta logo de primeira, porque, nesse projeto que você fez, o Capanavó, também tinha um subtítulo, né? Que era Vamos em Frente, não é isso? Eu achei interessante pensar um projeto seu, lá de 2012, que tem Vamos em Frente, e esse projeto que tem um subtítulo, uma continuação do título, que é Nós Sabemos. Então, enfim, queria que você comentasse, é uma pergunta um pouco óbvia, a respeito da opção por esse título, e pensar nos dois projetos, dessa opção que eu acho muito bonita, nesses dois projetos seus, que é de você colocar sempre essa primeira pessoa do plural, sempre esse nós, né? Nós sabemos, e, por outro lado, nós vamos em frente, né? Então, não vou te perguntar quem são esses nós, mas assim, mas eu acho bonita como opção poética mesmo, jogar essa semente na cabeça do público também. É, bem legal essa observação, que eu acho que ninguém nunca tinha feito essa alusão com nós, do plural, enfim, assim, quanto a pronúncia é isso mesmo, eu não falo, porque eu também, eu posso até estar falando errado, mas é porque eu tenho um sotaque cuiabanês muito forte, então quando a gente é falante aí de outro idioma, não sai igual ao pessoal que cresce falando em terena, assim, então, é totalmente normal. Eu demoro muito também para assimilar algumas falas para falar certinho. E o Kakao Anawa, ela é uma, é como se fosse um grupo de guerra hoje, dos terenos, a gente fala mesmo, vamos em frente, e algumas pessoas me falavam assim, que era como se falasse, levanta e luta, né, então assim, é uma palavra, muito forte para a gente, né, para chegar em Beixo, eu passei muitas, muitas, mirações, vamos dizer mirações, mas não foram mirações, mas eu passei por muitos nomes, muitas palavras, porque eu não conseguia chegar onde eu queria, e aí eu cheguei perto com uma palavra, que não era uma palavra terena, mas aí eu tinha que pensar se isso ia dar certo, e eu cheguei a lançar esse nome para a equipe da Pinacoteca, que era um nome muito bonito também, e aí depois eu fui visitar o Sr. Isaac, e conversando com ele, falei, ele estava montando a minha posição, e aí eu falei, eu quero colocar esse nome, né, vai ter esse nome, deixa eu falar, e aí ele riu e falou, não sabemos, enfim, eu falei, bom, esse nome mesmo, mas eu vinha pensando nesse processo, que nós sabemos, tudo, assim, está ao nosso redor, pode ser que a gente esqueça esses aprendizados, mas a gente cresce aprendendo, a gente não, ou a gente não se esforça para manter, mas a gente passa a vida toda, sabendo de algumas coisas, mas a gente não aplica, mas eu ficava sem entender, no começo, se as pessoas iam entender o que eu estava querendo dizer com nós sabemos, porque na realidade é sabemos, mas nós é o que demonstraram na palavra, nós sabemos, e aí quando eu fui fazer a conversa com ele, ele saiu e falou assim, nós sabemos, ele afirmou, nós sabemos, é algo assim que nós sabemos, e está lá, e todos os artistas sabem, os que estão na exposição, porque a exposição tinha uma lista enorme de pessoas que eu fui conversando, e todas sabiam o que que queria fazer, e por que que está fazendo, né, das que eu consegui contar, porque tiveram pessoas que eu não consegui falar, e até hoje eu nunca consegui falar, e que não entraram justamente, porque eu não sabia como contactá-los, mas a gente já contava, mas todas as conversas com todos os artistas, e é muito no sentido, todos sabem o que eles estão fazendo, como diz Jair, né, a vovó está orientando todo mundo, e nós sabemos o que a gente tem que fazer, né, e a forma como temos que fazer, então deixa eu ter um pouco disso, nós sabemos, e eu acho que as pessoas quando adentrarem as três salas vão saber também, ou vão se lembrar que sabem de coisas que estão passando batido. É, e aí mais uma vez vem essa relação com uma certa arte da memória, né, que parece ser muito importante para você, para os saberes, enfim, a Merinde de maneira geral. Agora, queria te perguntar como que foi o processo de pesquisa, assim, porque eu também imagino que tem um caráter desafiador, claro, primeiro que eu acho muito bacana a Pinacoteca convidar uma curadora indígena para pensar esse projeto, desde o começo, mas tem um lugar aí que eu acho que é desafiador, na medida que, assim, sim, você é terena, tem essa relação com um espaço, pode ter uma relação de pesquisa com outros povos também, mas como é que você consegue criar critérios, né, para fazer uma curadoria que vai reunir artistas de diferentes lugares do Brasil, diferentes línguas, diferentes interesses, enfim, eu acho que é sempre uma questão muito... É complexo, né? Assim como, por exemplo, se te convidarem um dia para fazer uma exposição sobre arte brasileira, não necessariamente indígena, também é complexo como é que você elege essas pessoas, né? Eu queria te perguntar como é que é esse processo de investigação, assim, eu já entendi que ele tem muito a ver com estar junto das pessoas, mas eu queria que você contasse um pouco mais, assim, que desafios você teve ou dilemas, porque também tem essa questão clássica de uma exposição, né? Tem uma limitação de espaço, tem uma limitação de dinheiro, mas como é que as suas escolhas foram guiadas de certa forma, né? É, assim, tinha uma limitação, nós chegamos a 23 artistas, que eu acho bastante, né? Assim, quando a gente pensava que ia chegar só a 15 artistas e coletivos ou grupos ou reunião de pessoas, porque tem isso também, né? Algumas pessoas se reuniram para fazer uma única obra, e eu acho que a escolha foi feita por eles, pelos artistas, como eu te disse, os que eu consegui conversar. Quando eles traziam alguma coisa que tinha a ver com nós sabemos, me dava aquele disparo de que ele estava conectado com a ideia da exposição, que era justamente essa amplitude do que é essa arte indígena, do que é essa arte brasileira feita por indígenas na contemporaneidade, né? Que é o que eu gosto de falar assim. E por quê, né? Porque a gente já teve na Coteca várias exposições com a temática indígena que não foram feitas por indígenas, e agora essa é uma exposição somente por indígenas, né? Então, assim, a gente quer, eu não quero que seja um anexo na história da arte do Brasil, eu quero que entre na linha do tempo, normalmente, como todo mundo, como todo artista entrou, pela produção e com a compreensão da poluição estética e a poluição de criação, mas eles são artistas indígenas que talvez tenham sido excluídos o tempo todo dessa história, assim como em outros períodos que não contemporâneos, pensado no modernismo, lá na época da colonização, que a arte já existia entre os indígenas, né? Mas aí ela não foi alocada, então eu sempre falo assim, é uma exposição de artistas brasileiros e indígenas e eu gostaria que ela entrasse na história da arte, não como um anexo, mas como algo que faz parte dessa linha do tempo. Eu não quero que um livro didático abra uma caixinha e fale, ah, em 2020 os indígenas fizeram uma exposição, não, eles estão na mesma linha, né? Se houver essa distinção, acho que não tá legal ainda, né? Ontem eu falava, ontem na entrevista da Tânia do Jair, eu falei, olha, não sonho, eu quero que seja efetivo, né? Quero que aconteça. Então, os artistas com quem eu consegui contactar e fiz uma conversa, foi a conversa que a gente teve que me guiou, né? Mas eu não pensei em questões, por exemplo, das semelhanças, como eu já disse, sim, visuais ou conceituais, porque tem coisa muito distinta, tem produções muito diferentes, assim, que podem não dialogar em termos estéticos ou de temática, não tem. Uma coisa que talvez seja uma pauta foi tentar buscar de regiões diferentes e de cronologias diferentes, né? Porque a gente sabe, como eu disse, nós sabemos que isso sempre foi feito e se é feito até hoje, é uma forma claríssima de resistência. Ainda que os suportes sejam diferentes, as intenções estão aí, são indígenas fazendo porque eles sobreviveram, inclusive algumas sobreviveram ao coronavírus, infelizmente, outros não. então, assim, a cronologia de pegar obras que foram feitas na década de 80 e obras que estão sendo feitas para a Pinacoteca e aí a gente vê esse alargamento do tempo, de produção, né? Sempre se teve eu nasci em 80. Estava aí já, estava sendo feito, mas e cadê, né? Nessa movimentação da história da arte, está posto ou não está posto? Não está posto, então vamos colocar. porque as obras existiram. E a condição geográfica, porque eu também quero trazer isso, né? As pessoas estão produzindo o tempo todo em vários lugares, mas a gente, às vezes, não tem contato com essa produção. Tem uma diversidade muito grande de obras de vários lugares, inclusive agora as obras estão chegando e é muito legal ver as fotos, né? O pessoal transportando foi lá na aldeia do Saita, Alguim, subiu lá no... em São Paulo, no Jaraguá, e foi buscar a obra da Tamicuã e entrou lá no meio da mata, e depois a Tamicuã está lá fazendo a obra dela, na grande São Paulo, dentro de uma aldeia, dentro da cidade. Então, não tem uma condição temática específica, as obras não vão seguir um eixo temática específico de edição, mas nós sabemos. Todos eles têm lá um núcleo, um núcleozinho que é muito especial para todos os artistas que pensam ser enviados aí por isso, por esta coisa que cada um sabe que está lá dentro deles. E é muito bonito que você fala da linha do tempo, se não me engano, nessa entrevista do Sesc, você, o Jaider e o Gustavo Cabocco, alguém fez uma pergunta sobre, ah, mas que linha do tempo podemos seguir para incluir a arte indígena? Você deu uma resposta ótima, se não me engano, você falou, nós somos a linha do tempo, algo assim, então isso é muito bonito nessa, porque, por exemplo, quando eu fiz graduação em História da Arte, só uma coisa que acho que tem totalmente a ver com o que você falou, eu fiz na UERJ que foi a primeira universidade a criar uma graduação em História da Arte, então a gente tinha como disciplinas obrigatórias História da Arte no Brasil 1, 2 e 3, sendo que 1 era Brasil Colônia, 2 era arte século XIX, e o 3 era da Semana de 22 do Contemporâneo, e a gente tinha uma disciplina eletiva chamada Arte Indígena, e aí eu sempre lembro que eu sempre achava estranho, eu falava, mas por que isso não está na História da Arte do Brasil, e por que isso não é obrigatório também? O que aconteceu no meio do caminho que, assim como a gente tinha uma disciplina que era Arte na África, na Oceania, e depois uma que era Arte na Ásia, e depois criaram uma outra que era Arte Afro-Brasileira, então era como se a gente pudesse ter essa reflexão totalmente eurocêntrica de Brasil 1 a 3, aí de repente quem quisesse, quem tivesse muito interesse, esse muito afim, faria Arte Indígena ou Arte Afro-Brasileira, então é muito bonito ouvir o que você fala e acho que faz total sentido, E aí, Naila, pensando a exposição também, eu queria te pedir para falar um pouquinho, até porque eu acho que vou publicar esse vídeo nosso só depois da exposição aberta também, mas sobre esse balanço espacial, né? Porque eu imagino, conhecendo o seu percurso, que tem uma presença de vídeo na exposição, e eu imagino também conhecendo a produção de artistas brasileiros a respeito dessas dessas vivências ameríndias, que tenha também muita produção efêmera, performática, ou muita produção que lide com uma ideia de fazer artesanal, ou mesmo com fazer industrial, que seja, então como é que você cria um balanço, assim, entendeu? E como é que você, de certa maneira, respeita, entre aspas, uma trajetória que a Naini tem com o audiovisual também e traz isso para um espaço montado, assim, para um espaço expositivo, né? Tem, tem muita coisa em audiovisual, inclusive, mais, que é uma coisa do momento daqui, que é a obra do Jair, ele traz aí uma sequência de produções que ele fez nesse período. Tem também um coletivo, o Asturi, que faz um trabalho lá pelo Rio do Sul, muito potente, com o Guarani, Terena, e cruza um pouquinho, eu acho que o Confeite, ou assim, em Urana, eles trazem também algumas produções, que é o plano mais documentário do Registro de Menora, tem a Olinda, fez um vídeo especialmente para a Pinacoteca, e aí o vídeo dele é muito potente porque traz uma narrativa, assim, muito particular da história do povo dela, mas não é uma história também de datas, é uma história que é do outro plano, uma história cosmológica que reflete nesse plano daqui. E, na realidade, muitas obras estão falando disso, do que está acontecendo lá em cima, do que aconteceu no outro plano, mas que reflete totalmente aqui na nossa vida. Ao mesmo tempo, o Denilson Bonillo vai fazer, está fazendo algo maravilhoso, assim, que é algo de resistência, eu estava pensando nisso hoje, de resistir todas as interferes, e é uma plantação, muito bonita, um trabalho muito bonito, uma performance, ele vai plantar e isso vai ficar lá e a gente não sabe como é que vai acontecer, mas também tem, sim, como as panelas das mulheres e já, tem toda essa simbologia do espaço, se é arte, se é artesanato, se é arquipato, para mim, é uma discussão que a gente já faz de cara, na entrada, e aí, o que é isso aqui, por que isso está aqui, né? O certo é que sempre foi feito, e que existe uma potência das mulheres que fazem aquilo, porque elas fazem com muito cuidado, com uma métrica e com traços especiais para cada panela daquela, independente se elas vão usar para cozinhar, se elas vão vender para ganhar dinheiro, ou se elas vão colocar numa exposição de arte, quando entra no espaço expositivo é a gente que está comandando ali o que eu quero que você faça com aquela obra. Deixa eu ver o que mais que eu posso te dizer, aí tem algumas ativações, que essas ativações, certamente acontecerão depois, porque a exposição fica até o ano que vem, 2021, a gente ganhou um tempo da exposição por conta da pandemia, e isso eu acho maravilhoso. Claro. Vai ficar mais tempo do que ficaria, e as ativações são performáticas, é arte do corpo, a gente tem o Krenak, que traz algumas obras que a gente quase não ouve falar do Krenak artista das artes visuais, temos uma tradução do Krenak muito bonita, muito legal, que vai desde metal a pinturas, que é muito satisfatório, ele abrir esse material dele para a gente, para mim, foi uma satisfação muito grande, receber um Krenak artista dentro da exposição é algo assim que eu acho que a gente nem pensava que poderia ter nesse momento, e tem muita coisa, a gente tem o material do pajé do cano, do gentil cano, que são desenhos que estão sob a guarda do museu da UFAM e que eles estão emprestando para a gente para trazer aí os traços do desenho, que são magníficos, uma série muito bonita dele, desenhos primorosos, e a gente para para olhar assim tem que olhar as minúcias dos locais, dos desenhos e também eu acho que são desenhos da década de 80, então esses saltos temporais vão acontecendo, o Gustavo está um pouco bem com alguns guarani e se não me engano entrou agora um parente choclém na produção da obra deles, então é uma rede, não é um coletivo, mas para dizer cadê a arte indígena do sul, já que tudo vira artesanato e vira artesanato porque todo mundo precisa vender para sustentar, para se manter e aí eles fazem essa alusão com essas produções, cadê a arte contemporânea indígena do sul do país e aí eles montam uma série de objetos que são muito bonitos. E aí fora isso tem desenho digital, que é feito pela Yatuna Chá, ela tem uma linha forte de luta de gênero e os desenhos digitais tem muita vida e muita força com essa militância dela, com esse olhar dela para as questões de gênero no mundo. Eu acho que a da Yara com os Róis que inclusive quando eles foram nominados não faz muito tempo casou com uma história que eu tenho e eu achei muito bonito porque o pai dela é que nominou os Róis e aí na hora que eles mandaram o nome dos Róis eu falei para a Yara olha isso aqui eu tenho um canto que é da minha família que tem a ver com esses nomes dos Róis exatamente os Róis nominados são as entidades que aparecem nesse campo para mim que é um presente você vê o nome dos Róis e tinha toda essa relação que tem a ver com o meu começo lá da fita caçante que eu te falei no começo da entrevista que é um canto e esse campo fala dos mesmos encantados dos mesmos encantos que os Róis fazem também então eu acho que está tudo conectado e aí tem várias outras coisas acho que não dá para falar deu para perceber que tem o trânsito de tudo o trânsito é muito grande isso que eu acho que é bacana e que é potente porque eu acho que muitas vezes de maneira muito preconceituosa quando algumas pessoas comentam sua produção contemporânea enfim de artistas indígenas dessa maneira ampla muitas vezes se cria uma expectativa no artesanal e eu já vi situações de choque das pessoas falarem nossa mas o Denilson Banila faz coisas no Instagram e fala assim galera acorda vocês acham que é entende qual é o espanto qual é o problema disso queria só que você contasse um pouco fala fala não é isso acho que também tem muito isso na exposição gente tem artesanato que para vocês é artesanato para mim na comunidade não é mas tem o Denilson plantando ali no quintal da Pinacoteca ele vai plantar lá e viva com isso a gente vai fazer o que a gente quer fazer exatamente e aí pode ter meme cultura visual gif isso que eu acho porque eu sinto tem um preconceito especialmente desenho digital eu sinto tem um preconceito e uma surpresa que me impressiona que é justamente quando os trabalhos são mais digitais e virtuais entendeu algumas pessoas mesmo curadores e curadoras de praça ficam muito chocados com isso porque parece que abre uma janela do tipo assim nossa enfim certamente vai ser interessante ver a exposição queria só te fazer uma última pergunta assim a gente já está vamos fazer só mas essa e uma última mas queria que você contasse um pouquinho sobre a publicação eu sei que é uma publicação que vai ser bem especial também e acho que ela é muito importante né o catálogo isso é é ela é um suporte muito importante porque o registro é muito descrito dessa memória né do processo da exposição e explica muito também sobre os artistas sobre o que a gente está trazendo e ela tem aí alguns textos o meu texto do Johan enquanto diretor da Pernaca Teca do Daniel Mundo do Pernáculo dos grandes nomes da literatura indígena no país e com quem eu caminho há bastante tempo fazendo conversas que são processos também de conquista de espaço o Daniel é uma pessoa que movimentou essa conquista do espaço e eu acho muito interessante o texto que ele nos oferece é muito bonito porque traz uma linguagem totalmente narrativa de moralidade que não é a oralidade de um texto técnico né e a Ilana Goldstein que faz aí também uma contribuição já numa linguagem mais teórica técnica com base nos estudos que ela faz alusão a alguns movimentos inclusive a gente trocou muito para poder chegar aos textos finais a biografia de todos os participantes que a gente tentou fazer uma compressão por conta da capacidade mesmo de caracteres que a gente tem para produzir um material como esse mas traz muita coisa sobre esses artistas sobre seus povos sobre as suas tendências de produção tem uma equipe muito bacana trabalhando nesse material do Ingrid e quando chegamos na parte de editar esse material a gente podia tinha oportunidade de contratar alguém que não fosse na Conteca e aí nós buscamos um indígena que fazia uma instituição pessoal e a gente precisava que ele conseguisse o Ingrid para poder trabalhar nessa tradução e a gente chegou até o Diahuri que é uma felicidade que é um jovem muito aderido e que ele gosta muito de fazer uma busca dessas memórias e aí ele aceitou trabalhar com a gente está sendo um trabalho muito bonito muito sério um trabalho muito sério e para mim representa um ciclo muito potente de pessoas indígenas trabalhando no circuito das artes não somente os artistas quanto eu quanto a Ruri como as outras pessoas que estão ao nosso redor ajudando para que a exposição aconteça ótimo muito bom estou super curioso para ver a exposição tem que dar um jeito para São Paulo para ver presencialmente queria te fazer uma última pergunta antes de a gente trazer para talvez sejam duas perguntas não sei antes de trazer para as imagens para a imagem que você escolheu que é quando quando você escreveu no catálogo de vai e vem o seu texto abriu de uma forma que eu nunca me esqueci que é uma coisa que acho que marca para mim o catálogo da experiência você abria com uma frase em itálico dizendo você nunca mais balançará numa rede do mesmo jeito era uma frase mais ou menos assim no final do texto a frase aparecia de novo queria te perguntar então enfim me apropriando dessa sua frase e distorcendo ela totalmente se você acha que qual a sua perspectiva digamos assim prospectiva na verdade quanto ao futuro dessa como você falou agora história da arte no Brasil se você acha que depois de uma experiência como essa exposição e da sua atuação como curadora e da atuação também de Sandra Benito Masp e também da presença e reconhecimento de muitos e muitas agentes a gente falou vários nomes aqui mas sei lá o Jair Lisbel por exemplo tem a galeria dele em Boa Vista há algum tempo o Denilson vem também atuando colaborando como curador em diversas instâncias enfim o que você acha que daqui pra frente não mais se verá a história da arte no Brasil da mesma maneira assim como lá no texto do Vai e Vence falou que enfim depois de ler o seu texto nunca mais se deitaria na rede da mesma maneira Olha pelo menos pesquisas acadêmicas a gente vai ter bastante tem muita gente escrevendo a partir da fala desses artistas dessas pessoas que você citou obviamente a gente sabe que esse sistema é regido por poderes que podem totalmente ignorar depois tudo que a gente tem feito tudo que Jair tem feito todas as iniciativas do Gustavo da Yara da Lissana Pataxó que há muito tempo produz também tudo isso pode ser algo que passe mas eu acho que existe uma concretização a partir dos estudos que estão sendo feitos a gente sabe que a academia é um lugar onde tudo isso flui enquanto processos talvez a gente precisasse estabelecer algumas políticas dentro dessas instituições e políticas públicas para poder pensar numa continuidade mais ampla de tudo isso eu não sei te dizer o que poderia acontecer num futuro longe ou próximo porque na realidade esses dias eu falei que eu não sei nem qual é o futuro eu penso que daqui a duas horas eu ainda estou aqui amanhã eu não sei e isso é pelo período que a gente está vivendo mesmo esse período pandêmico que a gente não sabe o meu futuro o meu pensamento de futuro nesse momento tem sido assim amanhã eu tenho que estar viva depois amanhã eu tenho que estar viva depois eu tenho que estar viva para isso tem uma escala de prioridades e coisas que eu tenho que fazer para não me deixar bater sim mas é interessante ouvir na sua fala e também na sua trajetória só para a gente terminar que na sua opinião claro a universidade tem um papel fundamental nesse processo de institucionalização digamos dessa produção artística é assim eu acho interessante o Jaider um dia falou sobre a Paula que ele ela faz uma pesquisa bem densa com o trabalho dele que ele colocou ela em contato com as várias ou seja ela não foi uma observadora ou alguém que levou um caderno de casa ele a fez vivenciar alguns processos eu tenho visto muito isso em coisas que eu faço mesmo eu preciso agora não só falar e não só escrever ou você sente o que a gente está falando assim porque tem processos que são muito internos e se não passa batido você traz a sua trajetória e talvez não consiga captar a quantidade de algumas coisas que a gente vai dizer e pesquisadores que têm feito isso eu acho que têm sido bem enguerridos em caminhão junto nesse processo assim e a universidade sem dúvida a gente sabe que políticas públicas são feitas geralmente também de um diálogo construção de conhecimento teórico com comunidades e com movimentos e com grupos e com essa questão da arte indígena que são feitas dessa forma a gente tem alguns espaços que já se abrem para entender esse processo esse procedimento e na outra ponta os artistas indígenas se movimentando como esse grande movimento que o próprio Jaide tem puxado quando ele fala da arte indígena contemporânea que já é colocar a estabeleção interna estabelecer um termo para ser estudado para ser pesquisado e que muitas pessoas estão fazendo essa pesquisa então com certeza com o registro disso pode até ser que seja rejeitado em algum momento pode ser mas que ficou registrado em algumas memórias com certeza vai recar ótimo muito bom Naíli vou compartilhar aqui a imagem que você trouxe vamos ver se vai travar tudo ou não ótimo já não travou então queria que você comentasse um pouquinho que imagem é essa o que você resolveu compartilhar essa imagem e como que ela de certa maneira enfim te toca na sua trajetória na sua pesquisa essa é uma imagem do Thelme Irunda nessa viagem que a gente fez para o Jaide um rapaz do Jaide foi uma viagem muito boa sabe porque as pessoas que tem um primeiro contato com as comunidades indígenas em muitos casos chegam com uma visão e saem com outra visão e aqui nesse momento o Thel fazia fotografias e esse rapaz pegou a garrafa pet e fotografou filmou o Thelme e para mim é algo muito simbólico de mim mesmo do que eu faço do que os outros indígenas fazem porque a gente está vendo vocês também em alguma medida vocês também são nossos objetos de apreensão e ele não tinha a câmera na hora ele pegou a garrafa pet e fez aí uma imagem do Thelme mas a gente também está vendo vocês porque vocês são os nossos objetos ótimo muito bom é muito bom é sempre esse jogo de enfim de alteridades e se é a garrafa pet eu acho genial também porque tem a coisa do filtro da cor da distorção quando você bota na garrafa pet também tem uma série de elementos aí enfim tem um formato que lembra algo da câmera também é muito bom é sim é aquilo eu faço a mesma coisa que você a gente vai fazer a mesma coisa que vocês fazem queira ou não total maravilha Naine Naine antes de a gente terminar vamos só para a nossa pergunta surpresa que eu acho que tem a ver com algumas coisas que você falou mas enfim vamos ver a cada sete pessoas que eu entrevisto eu mudo a pergunta como você está no quinto bloco eu estou aí rumo aos 35 entrevistados então essa vai ser a pergunta que eu acabei de fazer para outra pessoa eu vou fazer para você também eu queria que você citasse trouxesse para a gente que está vendo o vídeo duas eu sempre fico na dúvida qual o melhor termo mas enfim dois textos ou duas contribuições textuais que podem ser de qualquer natureza um livro pode ser um artigo pode ser um canto pode ser uma música pode ser uma poesia pode ser uma palavra enfim que você sinta que de certa maneira acompanha essa sua trajetória como curadora deixa eu ver sabe um material que eu gosto demais parece que não tem nada a ver mas tem mas eu vou falar tá a ciência encantada das macumbas do rufino por quê? porque abre um entendimento de outros mundos que a gente não sabe que existe ou existe num imaginário nosso assim a gente quer quer cada vez mais entender e para mim assim tem uma uma força de experiência tremenda que eu não conheço mas que eu posso ver e ali me inspira muito né isso que a gente fala de decolonial ou descolonizar ou de entender o processo assim para mim é importantíssimo e o jogo de espelhos eu gosto demais dessa obra inclusive tem a ver com o texto do vai e vem que surge aí de um desenho de obra que eu tinha mostrado com a Ludmila mas que tinha a ver na realidade o texto do vai e vem e a tradução do que seria a obra né o jogo de espelhos e a gente vive nesse jogo tão bastante de espelhos ótimo ótimo Naine queria te agradecer muito assim o seu tempo o seu interesse estar aqui nessa entrevista queria dizer que claro te admiro assim profundamente acho muito bacana o trabalho que você está fazendo não só na Pinacoteca mas anterior a isso com audiovisual com educação com isso tudo e sei lá e acho também que isso é só uma das suas facetas e um dos seus percursos né assim fico muito curioso em ver tanto a recepção do público quanto a exposição quanto também em futuros outros projetos você possa fazer em quaisquer esferas assim e também uma coisa que acho interessante pensar quanto também a possibilidade de você no futuro pensar projetos de curadoria que talvez também incluam mas não sejam exclusivamente por exemplo sobre a produção de artistas indígenas por exemplo acho que poderia ser uma coisa interessante sei lá pensar projetos se você junta a curadores de outros perspectivos totalmente diferentes acho que isso pode ser muito bacana e tenho certeza que certamente se te interessar vai acontecer porque eu acho que é muito potente tudo que você faz então sou muito grato de verdade por estar nesse momento histórico contigo e pensando juntos desde o meu lugar também e aprendendo contigo e ouvindo enfim foi muito bom então agradeço muito por tudo e desejo caminhos abertos toda boa sorte nos próximos passos eu que agradeço Rafael foi muito bom a gente poder conversar sempre bom a gente poder atualizar informações e tudo que puder contribuir se for sempre à disposição pode contar comigo espero também que você possa fazer muita coisa e a gente possa quem sabe fazer coisas juntos também claro e se conhecer todos os caminhos pessoalmente porque a gente está sempre a gente está nesse mundo do WhatsApp há muito tempo a gente tem que se conhecer pessoalmente um dia quem sabe investe claro tomara vou tentar programar para aí bom para quem assistiu a gente tem aqui a gente agradece muito sua presença virtual essa foi uma entrevista com a Naine Terena curadora baseada em Cuiabá no Mato Grosso caso vocês verem o vídeo do canal que vocês estão assistindo fico convite para ver as outras entrevistas estão aí disponíveis são muitas curadoras e curadores muitos pontos de vista interesses gerações práticas e mais importante que isso eu acho em diferentes regiões do país também então é isso fica aqui o nosso muito obrigado e até a próxima a próxima Obrigado.